Obrigado, gente! Prazer imenso poder estar aqui com vocês nessa noite muito especial. Salve, Macapá! Salve, Renato Russo! Salve, Legião Urbana! Palavras E a doze O meu menino eu venci lutar Fazer tudo o que eu sei Tá uma paz, meu Deus A CIDADE NO BRASIL Agora combixta Marginalna, Fui de ser a rama me tornei Vem dan rata na rata, Que emocie amareste ninguém. Que ele é uma sede! E ela sim de car seca, Dê, 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 dê! Ela sim de car seca, Dê, 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 dê. Eu vou te dar certo, 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 certo Eu vou te dar 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 certo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A possibilidade de realizar um sonho Que torna a vida muito mais interessante Essa música fala sobre isso Tenho vontade de estar indo Que paciente que cresceu Não existe tanto uso, só que a glória é diferente Só tão tranquilo e tão potente Quando o chão se estende Seja com o teu mar e me amarra Ela provava no mundo Que eu não precisava Para o seu mar e me amarra Desculpe tanto Para o seu lugar De que nem eu sempre achar Escriva só tudo que eu sentia Como um anjo de medo Esqueceu de esquecer Que mentira Assim mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais uma criança A ponto de estar dentro Eu quero ouvir só você Só não sei o que Eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Mas eu sei entender Que eu vejo o mesmo que você Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Estava chorando, que bom enquanto eu percebi Como brilhando, já não me pergunto o que eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo faz de mim vencer E eu sei que você está de quase sem querer Eu quero mesmo que eu fosse Obrigado, gente! Só de Renato Russo, só de Angela Urbana Eu queria dizer uma coisa para vocês Porque nós estamos aqui em cima E o Renato sempre faz dizer isso Mas a verdadeira legião urbana são vocês Muito obrigado Agora sim, há tempos Agora sim, com a vida Mas é só tristeza, não vejo a tua cidade E nos temores nascer, tu lança a sua E na solidar, desculpaço, desperdício Perdeu só, agora vai me fugir que perdeu Perdeu só, agora vai me fugir Agora vai me fugir Uma tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não tem gostar de isso E o sol e o vento E o sol e o volo 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 Dizeste que se tu amas Tivesse que se você for E o sol e o volo E o sol e o volo Só uma casa, a paz não diz que não se terá E há tempos, temos santos Vem ao céu, faz pedida da maldade E há tempos, somos jovens que adoecem E há tempos, o encanto está a ser E a perrugem e os sorrisos Só caça, esqueça os braços Só quem procura vir O que é essa? É o amor de sempre, é verdade Com paixão é fortaleza Ter vontade é ter coragem Ter vontade é ter coragem Mas há tempos, o encanto está Obrigado gente E a verdadeira liberdade Só pode ser concebida por mentes verdadeiramente livres Abra o Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos Essa música é linda Eu quero oferecer A todos os jovens E a verdadeira liberdade Eu não negate, e se jovem de negate, jovem de espírito, jovem de coração. Todos os dias com acordo, Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Eu estou no tempo, todos os dias antes de dormir, Sempre esqueço como foi um dia, sempre em frente. Não tenho o seu papel de amor, Se só a sangra vir, É bem mais perto que esse sangue amando, É bem mais perto que esse sangue, É selvagem! É selvagem! É selvagem! É só eu tão espesar A tempestade que chega É a dor dos seus olhos Coração Então me abraça forte No quê? Vem me dar uma hora E já estamos Distantes De novo Temos o quê? Vem me dar uma hora Vem me dar uma hora Temos nosso próprio poder Temos nosso próprio poder Vem me dar uma hora Vem me dar uma hora Devamos Amém. Não se esqueça! Tchau, tchau.